E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DSS-FA18C Hornet. Vamos criar aqui no editor de missão uma missão para os vídeos que eu vou fazer posterior a esse, que é a GBU-24. Vamos colocar o nosso alvo aqui perto do final dessa estrada. Deixa eu ver aqui. Opa, pera aí, pessoal. Aqui do lado esquerdo tem as ferramentas, para quem não sabe. Vamos colocar um objeto estático. Vamos mudar o país. Vamos colocar a Rússia. Esse Herald-11. Vamos colocar aqui. Não é esse que eu quero, não. Eu quero esse aqui. Não, não é esse aqui, não. Esse palhão de munição aqui. Pera aí, só mudar ele aqui. Pronto. Claro que você consegue. Beleza. Vamos salvar. Vamos colocar só uns negocinhos aqui. Um soldadinho só para servir de... Para saber qual o alvo foi atingido, né? Pera aí. Vamos colocar mais um aqui. Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V. Beleza. O UAU já está pronto. Só colocar um carrinho aqui. Deixa eu ver. M-House. Acho que é esse aqui. Não, não é esse não. Não, não é esse não. Não. Pera aí. Esse aqui é o Jipi. Mas fato de ser destruído. Eu não me lembro. Pera aí. Vamos colocar ele aqui. Esse vai ser o alvo. Copiou? Deixa eu ver como é que ficou lá embaixo. Pera aí. Lá embaixo. A mania, né? Está sempre lá em cima, né? Pera aí. Beleza. Temos um soldadinho aqui. Acerca é alta, filho. Ó. Não tem jeito de pular aqui, não. Olha os arames. Olha o tanto que a proporção de escala está errada, né? Eu acho que a escala aqui está bem errada. Pera aí. F7. Tem um ali dentro. O outro lado, o outro lado. E o caminhãozinho aqui. Eu estava comentando que aqui eu deixei sem a grama. Mas se vocês quiserem mudar durante a missão, é lógico, né? Opa. Não sei não. Opções. É. Sistema. Aqui. Grama. Ó. Olha o terreno. Acho que aqui dá. Pera aí. Fica mais fácil. Ó. 100 gramas com grama. 100 gramas com grama. Quando você está aqui embaixo, tem até sentido. Mas quando você está voando a 20 mil pés, tem sentido. E nem vou colocar a grama aqui. Esse vai ser o alvo, ó. No final da estrada. Copiou? Nós vamos colocar a aeronave. Altura. Beleza. Beleza. Salvou, salvou. Sempre salva. Quando você vai começar. A ideia é o seguinte, pessoal. Na verdade, os outros vídeos eu já gravei. Esse vídeo era para eu ter gravado primeiro. Estou mostrando aqui como cria a missão. É, deixa eu ver aqui. Vaziane. Vamos colocar ela como brew. Beleza. Beleza. Olha, sai, filho. Vamos colocar nessa aeronave bem aqui. Park and brake. Mostrar o negócio. Isso aqui é tudo cílio com cobertura. Eu gosto de decolar ali do céu aberto. Parque and brake. Exato. Exato. Fox Neo real. Não pode ser. Deixa eu só trocar isso aqui. Exato. Vamos colocar no 4. Isso aqui eu vou trocar. 325. Trocar esse nome. A missão é minha. Ah, é por isso. Espera aí. Vamos trocar o nome. Ford. E a missão vai ser strike point. Beleza. Eu tenho um AGBU24 que já está no setup aqui. Vou pegar o meu esquadrão. 31. Salva de novo. Vamos colocar um waypoint aqui. Aqui. E o outro direto lá. Esse aqui é para onde o TGP vai olhar. Então você coloca mais próximo do alvo que você sobrer. Não precisa ser em cima não. Pode ser próximo. Depois você procura com o TGP. Olha lá. Se ficar em cima é melhor. Porque é um alvo fixo. Todo mundo sabe o que ele tem aqui. Uma foto de satélite. Você resolve isso. Deixa eu ver. Aqui está bom. Só conferir aqui. Ah, é. O rádio. Quando você clica aqui na base. Aqui tem os presets de rádio. No caso aqui é 269. Você clica na aeronave. Vá na opção de rádio aqui. O 269 é o preset 13. Então ele já está salvo aqui. Isso aqui eu não vou voar à noite. Mas vamos colocar aqui só para o capricho. Só ver se está tudo ok aqui. Aham. 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 Está tudo ok. Ah, distraque. Só um conferir lá fora. Espera aí. Espera aí. Já que eu não vou decolar. Porque eu já fiz o vídeo. Vou colocar ele na rampa. É. Beleza. Porque ele começa desligado para vocês verem. Estamos... Espera aí. Vou mostrar um negócio. Estamos a... Por isso que eu escolhi essa base. Estamos a mais ou menos 60 milhas do alvo. Então dá tempo de você decolar. Configurar o armamento. Carregar o pote. Bora lá. Deixa eu mostrar lá. A aeronave está na rampa. Desligada. Você está escutando o vento? Eu estou escutando. Agora não sei se vocês vão escutar. Acho que eu deixei alguma configuração lá que não deixa vocês escutarem o vento. Essa é a configuração. A aeronave está na rampa. Vamos dar um F7. Olha o pessoalzinho aqui. Esperando ser atingido. Você vai no F10. Aqui. Aqui. Cadê? Cadê? Aqui. Aos alvo. Satélite. Mapa. Altura. Satélite. É isso aí. E eu estou bem aqui na base. Estamos na rampa. Desligado. Esse vídeo eu estou fazendo depois dos outros. Esse aqui eu devia ter feito primeiro. Só que não era a prioridade. A prioridade é começar a gravar os vídeos. Como eu falei. Esse vídeo era para ter postado em janeiro. E só agora que eu consegui. Fui conferir lá no YouTube. E os vídeos não estão. Por isso eu tenho que fazer nas pressas aqui. Espero que o vídeo tenha sido útil. Esse aqui é só uma criação de. De uma missão para GBU24. GBU24. Que é os vídeos que vocês vão ver na sequência aí. Que os vídeos que eu já gravei. Esse aqui eu gravei por hoje. É. Aprendendo com o pessoal lá de Reoliando. Como diz o outro. Deu para pegar aí. É só criar uma missão simplesinha. Esquece os próximos vídeos não. GBU24. DCS World. Valeu. Fui.